Bom, voltamos aqui. O Matheus já fez a afonia para informar os aviões do circuito que a gente vai iniciar o nosso táxi. E só para fins de simulador, toda vez que o Matheus declarar que o cheque de área está feito, ou área livre, ou esquerda livre, direita livre, vamos fingir que o Matheus está fazendo o cheque de área, porque senão às vezes fica difícil para voar aqui. Para mover a cabeça. Exato. Então, ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Já informei a afonia para o táxi. E aí a gente começa o nosso táxi. Vamos começar a soltar os freios, freio de estacionamento, e começa a ir devagarzinho até o ponto de espera. E aí durante o trajeto, a gente faz o nosso cheque de táxi, que é de memória bem rápida, a gente checa se os freios estão funcionando. Então, freio esquerdo, freio direito, vamos ver se está funcionando, a gente checa. Aí bússola, a gente vê se a bússola está se movendo, se ela está livre. E o nosso turn and bang, que é um instrumento que a gente usa ali para ver a inclinação das asas, e a bolinha de coordenação ali, a gente vê se eles estão funcionando também. Então, cheque de táxi completo. Vamos parar a aeronave no 45 graus, que é o nosso cheque pré-decolagem. A gente acaba botando ela de lado assim, para não, já que a gente vai fazer o nosso cheque pré-decolagem, que é para aumentar a rotação, a gente acaba gerando muito ar atrás. Então, se tiver alguma aeronave parada ali, a gente pode, às vezes, até voar uma pedra para a aeronave e tal, e não vai ser muito legal. Então, a gente deixa a aeronave de lado assim, para fazer o cheque pré-decolagem. Tô apanhando aqui, viu? Mas tá indo, ó. Tá indo. Vamos lá. Vamos lá. Cheque pré-decolagem. Vamos aplicar o freio. Deixa eu voltar para a cabine agora. Pode ser no pé ou no estacionamento, tanto faz. Vou aplicar o freio de estacionamento aqui? Isso. Aplica o freio de estacionamento. Pronto. Pronto. Altímetro. Vamos ver de novo se ele está ajustado a 60 pés. E está. Compensador. Vamos ver se ele está na posição neutro para a decolagem. Que é ali embaixo, na rodinha. Tá aqui, ó. Ali na rodinha. Tá no meio ali. Show de bola. Aí, flap. Vamos botar o flap que a gente vai utilizar. Então, vamos hoje decolar assim, flap mesmo. Flap zero. Certo. Checado. E aí, a gente aumenta a nossa potência. Já vamos botar a mistura rica, já aproveitar. Mistura rica. E aí, a gente aumenta a potência para 1700 RPM. Para fazer o teste do motor. Então, o nosso RPM fica ali no lado direito, no nosso CES-152. 1700 RPM. Checado. Aí, agora a gente vai testar os nossos magnetos. Se eles estão funcionando. Que dão a força para gerar a centelha nas nossas velas. Então, o magneto ambos, tá 1700. A gente checa o da esquerda. A gente vê uma queda, lá no RPM, se é uma queda pequena. O limite, se eu não estou enganado, é 125 ou 150, se eu não estou enganado, no CES-152. A gente checa por a esquerda. Volta para ambos. Ambos. Subiu para 1700 de novo. E agora bota no da direita. Também uma queda Pequena, que é o esperado E precisa Essa queda precisa ser pequena E o jetado Eu lembro da época Da época do aeroclube Da época de táxi aéreo Quando você tem uma falha É bem nítido Ele começa a fazer assim E aí você já pode dar Uma meia volta e voltar para o hangar É Isso vai provavelmente dar um problema em voo E não é muito legal Eu acho que nem Você nem vai decolar É, eu acho que nem dá potência total Para a decolagem E beleza, então a gente checou A gente também tem uma queda mínima De RPM entre os magnetos E no CES-152 é 50 Então pode variar mais que 50 RPM Entre os dois magnetos Então já voltamos para ambos Tá 1700, tá tudo funcionando perfeitamente É, aquecimento do carburador A gente vai checar A gente vai puxar ele para trás Para ver se também vai Vai ter uma queda leve No RPM Que ele vai Vai ingerir o ar quente Do motor Então ele vai ter uma queda no RPM Então Checado Pode voltar para a fechada Ó, voltou Beleza Aí a gente checa a mistura E no avião real A mistura demora um pouco Para cair o RPM Quando a gente mexe Mas nesse avião aí É muito rápido Então tem que cuidar Para não Acabar cortando o motor Então checa bem rápido Aí mistura Só para ver se Está funcionando Se está movendo o RPM Aí Voltou Esse é o cheque de mistura Cheque de mistura completo Amperímetro A gente vai ver Se o nosso alternador Está funcionando A gente acaba Desligando o nosso alternador No lado esquerdo Ali, o Félix E na Master A gente desliga Só o alternador Lá do lado esquerdo Aí, ligou a luzinha Se ligou a luzinha Está funcionando Volta de novo Ligado Aí caiu aqui A indicação também, né? Também Aí a gente checa o aperímetro Dependendo do avião ali Beleza Está funcionando o aperímetro Aí sucção Se a gente tiver instrumentos Como o Horizonte Artificial E giro Para voos IFR A sucção Ela precisa estar aí No arco verde Beleza Instrumentos no motor Vamos ver se a temperatura Está tudo ok Está tudo na faixa verde Pressão Se a pressão Também está tudo Do jeito que tem que estar E aí a gente bota na lenta A gente puxa toda a manete Para trás Para ver se o motor Não vai morrer A gente testa Se a lenta está funcionando Olha que lenta Redondinha Olha lá 800 RPM Na lenta 800 RPM Está ideal Então a gente volta Para mil Lenta checada Mil RPM Nesse momento A gente pode Fazer uma afonia Perguntando Se tem alguma aeronave No circuito Ou com intenção De pouso Então a gente faz Assim Papantango Romeo Chale Hotel Está no ponto de espera Ele vai perguntar Agora se Na real Faz assim Há uma aeronave Proteção de pouso Táxi ou decolagem Para coordenar Com o Romeo O Chale Hotel Em Blumenau A gente pergunta Assim no rádio Se ninguém responder Não tem ninguém Então a gente já vai Ingressar A gente faz um cheque De área Normal assim Para ver se está tudo Funcionando E depois a gente Continua para a nossa Decolagem Então vamos lá Vamos encerrar Esse e a gente Inicia o próximo Bora Bora